olá muito bem vindo a mais este vídeo eu me chamo e zac mota e eu te convido a conhecer os cinco melhores templates gratuitos para o wordpress para você é a utilizar no seu blog tá ok e no finalzinho eu vou dar uma dica muito especial que eu tenho certeza que você vai gostar então vamos lá para o vídeo bom é todos os templates como eu disse no título eles são gratuitos está eles são responsivos e eu dei ênfase a temas tá templates bem clean que vão te ajudar bastante aí e não vai fazer aquele carnaval no seu site porque você sabe que por um site ele ter sucesso um dos pontos é você não congestionar ele de coisas que não vão trazer o foco do do seu leitor para aquilo que você pré determinar ok então todos os templates os cinco eles são clean eles são responsivos e eles são muito interessantes com algumas funcionalidades que eu vou mostrar pra você para que você possa me acompanhar que está lá nos plugins os templates aqui do nosso site que eu sempre trago dicas e tutoriais a respeito você precisa ter o seu site wordpress tá então se você não tem um site wordpress eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição pra você acessar que lá vai ter todas as informações de como você pode criar seu próprio site wordpress hoje mesmo aqui tá bom então você não tem um site link na descrição você já tem um site vamos lá é da continuidade aqui eu vou te apresentar os cinco templates bom eu tô aqui ó você pode ver na tela o primeiro template é exatamente esse que você tá vendo só uma questão que eu quero deixar claro aqui todos os templates eu coloquei as mesmas widgets para a gente poder ter uma noção exata de diferença de um para o outro tá ok olha só esse aqui é o primeiro o nome dele deixa eu ir lá logo na aqui em aparência temas tá aqui estão todos os cinco templates eu vou deixar também na descrição o nome e o link para cada um o primeiro é esse aqui é o simplente tá eles ele é bem simples ele é bem clean mas ele é muito bonito e você pode utilizar aí no seu blog com facilidade porque ele tem poucas configurações mas são configurações funcionais ele tem aqui em cima uma barra de pesquisar tá de procurar bem bonita tá aquela abril light box aqui as redes sociais que você pode colocar é a descrição lá né cada rede social sua ele fica aqui bem bonito também aqui você pode colocar um logo em cima e ou texto eu preferi o texto para deixar ele mais clean possível é que o menu simples olha só o menu é bem simples bem bonito bem clean tá e aqui na página inicial ele dispõe o no caso blog né ele dispõe aqui as os postes bem interessante olha põe uma imagem grande aqui o título e um pouco do texto né como a gente já sabe a pessoa clica e entra no post olha só como ele é bonito ele é bem bacana mesmo realmente é bem clean bem rápido também olha só aqui tem na barra lateral na widget ele tem procurar que os portes recentes bem simples mesmo eu coloquei uma imagem para você ver como que fica uma imagem aqui na widget olha só aqui um botão um exemplo de botão um vídeo e que as categorias tá ele é bem bacana aqui na personalização dele e tem poucas como disse mas são são funções simples mas que que são muito boas aqui neste template que você não precisa de muita coisa dependendo da sua proposta certo aqui a identidade do site você vai colocar aqui a logo ele vai mostrar né você quer mais do wordpress mesmo aqui opções do tema olha o que ele tem essas três opções redes sociais vai colocar aqui as redes sociais configurações extras é o seguinte é mostrar ícone de busca esse ícone aqui em cima tá se você tirar aqui ele desaparece e aqui carrossel das galerias vocês no caso aqui a sua ativa se as imagens da galerias é só funciona na página inicial com imagem de tamanho total então eu não coloquei para não testar porque eu acho desnecessário aqui olha só aqui nas configurações esse foi o que nós acabamos de ver e configurações da barra lateral muito interessante aqui às vezes você quer essa sai de bar na esquerda basta você vir aqui ó colocou na esquerda ele já vai já é direto tá olha só passa para a esquerda bem simples ou sem barra lateral você pode tirar também a barra lateral olha aí aí fica só os postes no meio bem mais interessante eu acho em alguns casos é claro eu vou deixar aqui na direita porque eu costumo já assim e aí aqui vamos voltar não tem mais nenhuma configuração o que tem são as cores né a cor primária ea cor secundária no caso aqui a cor do fundo ea cor do cabeçalho só no caso aqui é o texto aqui em cima não tem cor do link esse tipo de de funcionalidade pra você ver aqui ó eu não vou mostrar todos os detalhes deles se você quiser que eu faça um review completo de cada template você deixa na descrição dependendo da demanda eu vou fazer você pode ver aqui no como no tablet como que funciona ele é muito bacana mesmo e aqui no é no celular olha só interessante né você pode ver aqui pelo próprio wordpress bom esse foi um primeiro sim plente e agora o segundo é esse eu não sei nem o nome dele é bh e bar e alguma coisa assim tá eu vou ativar pra gente dar uma olhada nele por cima tá ele também é muito bacana ou vou visitar é como ficou tá vendo fica aqui em cima o título a descrição aqui um simples menu ó menuzinho tal coloquei até uma página de contato pra gente ver como fica mas olha só a sidebar tá toda branca também bem simples mesmo ao botão como é que eles fazem o botão como é que ele faz não esse aqui é um botão que eu adicionei só pra gente testar os botões ó é o mesmo aqui do enviar de todos os outros botões que tiver no site aqui no caso é pra você colocar comentários né esse tipo de coisa então esse aqui é bem simples é ele é um pouco mais robusto do que aquele que eu mostrei porém ele também é muito clean olha só é muito bonito tá é muito limpo você que afiliado ou você que só tem um blog mesmo você é blogueiro também funciona muito muito bom tá pra você iniciar e seus trabalhos na internet se você vir aqui em personalizar ele tem algumas funções ó é a identidade do site as funções dele em relação aqui é são bem poucas tá é igual eu falei eles são simples são gratuitos então a gente não pode esperar muita coisa correto mas mesmo assim eles funcionam muito bem modelo é aqui que a gente vê sobre o template aqui recipiente você pode escolher isso aqui tem uma peculiaridade que é muito interessante que poucos templates tem você pode é direcionar que a largura do seu tema olha só você pode clicar na setinha aqui ó eu vou colocar aqui 1280 que eu acho que é o máximo tá porque tem gente que tem monitor aí de 1280 no máximo a largura se você colocar maior que isso ele vai ficar estourado em alguns templates neto em alguns monitores olha só eu vou esconder olha ficou quase que a tela cheia tá muito interessante mesmo eu vou deixar aqui 1200 para não ficar estourando só que isso aqui é para os arquivos ou seja tipo a home se você entrar dentro de um artigo olha só aí você tem outra configuração também já mudou a poste único aí você pode também aumentar ou diminuir eu vou deixar os mesmos 1200 ok vou voltar aqui aí nós temos barras laterais também nós podemos colocar barra lateral na direita como está ó podemos colocar sem barra ó e funciona também tanto para os arquivos como é aqui no caso blog e quando você está dentro do artigo esse aqui é o blog se você entrar no artigo ó esse aqui na verdade é o próprio artigo vou colocar ele a largura barra lateral direita e eu vou lá no home olha só que é como se fosse um blog né coloquei essa página aqui blog mas não tem nada nela tá aqui nós temos os arquivos dos postes aí eu posso deixar sem barra olha só fica bem interessante também só que fica grandão aí vai da sua escolha você pode colocar até duas barras barra lateral esquerda conteúdo né o próprio conteúdo e barra lateral direita vai ficar uma barra na esquerda o conteúdo no meio outra barra na direita é interessante alguns casos tá aí ó fica parecendo o facebook né é mas eu prefiro barra lateral na direita eu vou deixar assim já explora você vem aqui instala e explora tá e as barras laterais recipiente só e o que ele tem também são as cores aqui você pode controlar a cor primária e a cor do fundo do corpo aqui ó se você colocar a branca ele vai remover essa questão aqui de do fundo branco cinza né olha só eu vou colocar aqui padrão que é muito interessante que esse fundo cinza que dá um destaque no conteúdo pronto fiz isso basta publicar já tá aí uma coisa interessante que alguns tem pleitos tem é você colocar sidebar né algumas tem algumas sidebar diferenciados vamos em aqui um widgets e vamos ver se ele tem geralmente vem o nome do tema e isso aqui não tem nenhuma tá nenhuma sidebar específica do tema tem uns que cria e coloca aqui e é muito interessante bom então vamos próximo esse aqui eu gostei eu gostei eu gosto bastante dele é o próximo é esse daqui ó fechefai se é que eu falei inglês certo né mas beleza vamos lá que em personalizar não vamos visualizar ele ao vivo como que ele é olha isso aqui ele cria um uma caixinha de texto e coloca sobreposta aqui a imagem do e-mail aqui também é bem limpo eu sou como eu falei todos são bem clean vamos pesquisar aqui na direita nós temos aqui os post relacionados ao botão dele já um pouco diferente aqui a parte do menu também é o que eu coloquei outra mas vamos ver se tem alguma opção lá pra gente mudar aqui embaixo bem interessante nessa contagem aqui dos postes e ele é bem limpo né totalmente branco só com algumas linhas vamos ver em personalizar aqui pra gente ver o que que tem nele de interessante diferente dos outros né aqui nas opções do tema nós temos padrão é a lateral também se pode colocar a barra na esquerda ou na esquerda ou na direita no caso aqui a sidebar e as widgets tá e aqui ó layout é resultado de busca pode mudar aqui ó que ele não vai mudar aqui porque não é só os arquivos é os arquivos de resultado de busca por exemplo eu vou colocar aqui você e vou pesquisar e aí esse resultado tá vendo mostrou em lista se eu quiser em grade olha vai mostrar em grade ó tá vendo em grade ou padrão que é o igual com igual blog mesmo e olha só pronto eu prefiro lista eu vou deixar em lista e só temos mais opções no caso aqui escolha do pessoal isso aqui é o que se você entrar em algum artigo abaixo vai ter como se fosse os pontos relacionados olha só também a escolha pessoal fica uns poucos relacionados a escolha quantidade vou por cinco pra gente ver como é que fica olha quebrou então vou deixar só os quatro ou você pode escolher também por categoria às vezes você quer que fique só uma categoria aqui embaixo você escolhe ela aqui bem interessante né e aqui acabou as funcionalidades as cores também a cor primária por exemplo do botão né a secundária é quando um passo mal só fica over e a cor do texto do cabeçalho que ela em cima né esse daqui bom as opções deles são essas aí nós temos também o índice às vezes ele tem algum é o índice especial olha tem um índice no rodapé isso aqui é um diferencial vamos adicionar algum lá é deixa eu ver qualquer um aqui vamos lá eu vou botar o menu o menu vou escolher o menu principal eu vou adicionar mais um índice só pra gente ver que como é que fica a gente tem alguns post deixa eu ir lá nas widgets que é melhor vou cancelar aqui e vou publicar que pelas o índice a gente tem uma noção melhor eu prefiro por lá o índice e vamos ver se está aqui a post fecha o fai ele também tem um índice próprio também no post recentes aqui ó esse que é do de press esse aqui é próprio desse template tá nesse tema acho que ele só tem essa diferença mas ele tem a opção também uma outra sidebar porque existe diferença entre sidebar e widget tá aqui é uma sidebar com vários widgets aqui é outra sidebar que nós vamos colocar o widget agora eu coloquei menu e eu vou colocar um outro aqui botar um pesquisar aqui e esse menu que eu vou tirar porque ele está atrapalhando pronto vamos ver como é que ficou olha só olha só os post recentes muito bom e aqui embaixo a side a sidebar né no caso aqui é só que do footer da parte é inferior muito bom esse template tem muitas opções talvez o que eu mudaria nesse template era só tamanho da fonte mas isso é bem simples de resolver tá se quiser aprender deixa aqui como dica também na descrição aqui na aparência vamos ver o que ele tem mais ele só tem isso vamos ver aqui em temas e vamos ver o próximo o próximo é esse aqui ó esse fudim eu vou ser um pouco mais rápido estou enrolando demais em cada em cada tema tá aqui é muito simples vamos ver olha e cria que um banner no fundo muito bacana tá no caso aqui food é questão de comida né pra quem trabalha com alimentação o blog de saúde beleza é muito interessante ó que pesquisar aqui os portes recentes a imagem que eu coloquei como fica o botão e aqui nós temos os portes olha e coloca em blocos né olha aqui embaixo também tem aquela questão dos pontos relacionados digamos assim aqui também tem ano futa ele também cria uma sidebar muito bacana esse aqui parece muito com aquele outro né que eu acabei de mostrar vamos ver aqui a aparência widgets vamos ver olha olha ele também tem rodapé por isso que ele já aceitou que nós acabamos de colocar no outro template vamos ver se ele tem alguma coisa própria portes recentes ó e no caso fudim post recentes existe o do o de press como disse que é o padrão que ele fica só o texto e esse aqui ele vamos ver agora a diferença né olha só muito bacana também vamos ver o que ele tem de personalização e a fonte dele gostei muito a opções do tema ele tem escolha do pessoal ele parece muito aquele outro que eu entrar aqui no artigo só pra mim ver lá embaixo como que fica aqui ó eu vou colocar 5 ó ficou bem bacana é lógico que eu tenho que apertar ali para ele mostrar né se eu vim aqui ao coloco tablet olha só como que ficaria no tablet está e como que ele fica no celular celular mais importante né que poucas pessoas acessam por tablet mas ele é totalmente responsivo provando aqui pra você bom vamos voltar aqui a no caso é que ele tem como ligar e desligar também tá escolha pessoal essa parte lá de baixo com os portes os portes recentes digamos assim e aqui o resultado de busca é igualzinho aquele outro e tem grade e tem padrão que é o que você tá vendo aqui é o padrão tá mas no caso é só pesquisa ó você aqui ó ó ó aqui tá mostrando padrão em grade né o padrão vamos ver qual é o padrão dele ó o padrão é bem mais bacana né deixar neste e aqui nós temos o geral a que nós temos os layouts da da página de blog no caso aqui a homem onde está os postes né e aqui ó no caso aqui é o padrão é bloquinhos né vamos ver a página inicial 1 que é um outro modelo ó esse modelo aqui é bem melhor tá que já fica a imagem grande temos o modelo 2 também ó eles têm poucas opções mas exatamente pra isso pra você é ser mais rápido né olha só aqui tem uma imagem grande e os postes pequenininhos também é bem interessante eu preferir esse página inicial 1 que é que eu vou deixar o interessante desse aqui que ele disponibiliza esses postes recentes também muito show de bola olha só e aqui acabou as opções nós temos as cores ao verde também do botão aqui ó ea cor secundária ea cor do texto do cabeçalho perceba que está branco né dos menus aqui também ó você pode mudar então muito interessante isso daqui eu vou voltar para o próximo pra gente ver o nosso último template é gratuito responsivo clean para você utilizar nos seus projetos no seu blog wordpress vamos vir aqui em temas o último é este color ab ele também eu já utilizei bastante eu gosto dele bastante ele é bem simples como eu disse com todos né só que ele tem uns diferenciais ele tem aqui ó se você vir aqui nesse a bolt spark link ele pede para você instalar alguns plugins plugins recomendados não é obrigado mas se você quiser instalar é interessante principalmente esse aqui ó fancy box que as imagens abrem em lightbox é interessante tá eu vou até instalar ele esse outro aqui eu não instalo não eu nunca usei esse aqui é para ordenar os os custo poste eu praticamente nunca usei tá por isso que eu não vou instalar ele nem vou falar nada sobre ele e pronto tá aqui instalado agora nós vamos vir aqui e vamos visualizar ver como é que ficou nossos postes olha só uma coisa interessante aqui ó ele tá deixando o post a não tá certo só que as imagens são pequenas né você tem que entender que quando você troca de template você tem que organizar ali ou ajustar suas imagens tá mas olha só o texto dele é muito interessante vamos entrar num post aqui pra gente ver olha aqui é dentro do post lá era era parte de blog né aqui a parte de post mesmo dentro do post olha põe aqui os post recentes esse aqui é do wordpress tem um pesquisar aqui a imagem olha como fica o botão texto e as categorias bem interessante o diferencial dele é isso aqui ó você pode clicar ele sobe lá pra cima né ele tem esse destaque olha aqui é interessante também ele tem muitas funções eu não vou falar muito sobre este porque eu quero fazer um vídeo especial deste template tá porque ele tem muitas opções diferente dos outros ele tem muitas opções tá olha só bastante coisa aqui e você pode explorar tá então é de são 5 templates wordpress gratuitos que pode usar agora mesmo no seu site só que tem um porém às vezes você quer uma funcionalidade que nenhum desses templates te oferece né e aí você tem que fazer o que recorrer a templates premium não tem por onde correr os templates free eles são bons é só que tem poucas funcionalidades não adianta não tem por onde correr ninguém vai fazer uma coisa assim é totalmente gratuito com todas as funcionalidades tá o que você precisa de um template premium ou se você quiser eu tenho uma opção bem interessante para você criar o seu próprio template eu vou deixar aqui abaixo também o link para você conhecer e saber mais como você também pode estar criando seu próprio template sem qualquer restrição tá basicamente tudo que você imaginar você pode fazer é neste processo de criação de template eu criei o meu eu já usei templates gratuitos mas agora eu crio meus próprios templates e eu não sei programação e nem sei web design tá e se você ficou interessado e quer saber como criar seu próprio template eu vou deixar o link aqui abaixo ok e não esquece compartilha esse vídeo com alguém que você vê que tem dificuldade de instalar templates ou tá procurando e nunca acha um bom tá eu tô dando essas dicas aqui para poder te ajudar também e você pode ajudar outras pessoas compartilhando dá seu like se você não quer perder nenhum vídeo meu de dicas como esta dicas de primeira se inscreve se inscreve e qualquer dúvida deixe na descrição tá bom um forte abraço espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima e até a próxima